Vamos na essência do Beabá, nas coisas simples A ponte nunca vai secar, nem que faça o Beabá Essência é dó, ré, mi, fá, só lá sim pra misturar Pergunta pro seu Moxalá, pro seu Cristo ou pra já Diz pra ele quem vem lá, essência é onde é que tá Tá, onde nós que tá, lá, que vou me banhar Me purificar e poder te contemplar Pô, de céu desabar, nada pode me parar Nem a ressaca desse mar, pode tirar meu lugar Sem me empolgar, sem me lutebriar Já vi as torres cair, já vi os monstros rodar Um dia eu quis divertir, hoje eu quero libertar Quero fazer minha cota, nem que seja o Beabá E pode pá, que vai chegar, tudo depende de como está E se puder acreditar, nada depende de como ficar O Beabá, da vida, me mostrou o que a escola me ensina A ponte nunca vai secar, nem que faça o Beabá A essência é dó, ré, mi, fá, só lá sim pra misturar Pergunta pro seu Oxalá, pro seu Cristo ou pra já Diz pra ele quem vem lá, a essência é onde é que tá A essência do Beabá, canta comigo, dó, ré, mi, fá Pra que complicar se é pra multiplicar Simples como pedalar, leve na brisa do mar Pra você cancarola e poder extravasar O que a vida machuca, a música pode curar Bumbo que ouvido cutucar, ritmo pra você dançar Há fontes, em montes, dentro do meu coração No front, mic na mão, revolução, aqui na canção E não seca, nós capota, mas não breca Sem pular nenhuma etapa, vamo chegar de merreca A meta não é incerta, a cada passo completa Tá na raiz que contempla o grande amor que ilumina e liberta Na cadência, vinda de nossa influência Mistura, batida e essência, a rima que vem na sequência Em cima, deixa com nós que é de prima Fima, pela potência do clima, sina O criador ilumina a esquina que determina Nossa vivência O Beabá da vida me mostrou O que a escola me ensina O Beabá da vida me mostrou O que a escola me ensina A fonte nunca vai secar Nem que volte ao Beabá A essência é Dó, Ré, Mifá Só lá assim pra misturar Pergunta pro seu Oxalá Pro seu Cristo ou Prajá Diz pra ele quem vem lá A essência onde é que tá O Beabá da vida me mostrou O que a escola me ensina Não, não, não O Beabá da vida me mostrou O que a escola me ensina Não, não, não Não, não, não O que eu tenho pra dizer Somos um exército e contamos com você O rancor e o ódio nunca podem nos vencer São tantos episódios que nós temos que aprender Amar, vencer, lutar, crescer Amar, vencer, lutar, crescer Ouça o que eu tenho pra dizer